Fala galera, aqui quem fala vagabundo com mais um vídeo pra vocês e gurizada no vídeo de hoje é um vídeo meio que dica misturado com uma opinião também né, porque não é nada certo e tudo mais mas manos, é mais um vídeo de dica, sei lá, uma coisa meio diferente aqui no canal né manos que é o seguinte cara, aquela roda Wonderment que veio na caixa de natal saiu o preço dela né, faz alguns dias já e manos, ela está custando mais do que a zumba branca óbvio que a cor dela branca está custando mais do que a zumba branca mas obviamente né, ela faz pouco tempo que lançou, faz um pouco mais de uma semana mas manos, muita gente está postando nessa rodinha que pode sim estar custando mais de 150kis fácil depois de algum tempo ainda no mercado então mano, essa digamos que é uma nova zumba branca, uma nova zumba né porque mano, ela está custando bastante atualmente, como eu falei, ela lançou faz pouco tempo mas cara, tem tudo aí para essa rodinha, no PC ela está custando de 230 a 260 chaves ou seja, uma média de 245 chaves e no PS4 está em média 200 chaves mas já está com o valor muito alto, claro que vai baixar esse valor mas manos, eu creio que não vai baixar de 100 mano, não vai então essa rodinha já está ali entre as mais cobiçadas no quesito de preço já está custando muito, já está custando o olho da cara né e manos, muita gente apostou na real na Equalizer que é a roda que veio na caixa veloz, aquela rodinha exótica muita gente apostou que essa roda sim, que iria estar custando mais de 200kis mas não mano, ela está custando cerca de 100kis aí, a versão dela branca e a Wonder Man, que veio na caixa de Natal, está 245 mano, no PC e 200 no PS4 é muito alto, eu tinha apostado nessa rodinha antes dela lançar na caixa de Natal antes dela aparecer na caixa de Natal, eu fiz um vídeo mostrando ela eu pensei, essa rodinha vai custar muito mano, porque ela é muito linda a Wonder Man é muito bonita porém, quando ela lançou na caixa de Natal, eu já tirei um pouco o pé dela porque eu pensei, mano, veio na caixa de Natal, caixa de Natal junto com o evento aí você pode conseguir os snowflakes lá né, os blocos de neve, os flocos né por que eu falo blocos? Os flocos de neve você pode comprar a caixa de Natal né não precisa ficar só dropando na sorte no jogo ou seja, muita gente ia abrir essa caixa de Natal, ia conseguir a Wonder Man e por isso eu pensei que ela não ia custar tanto mas eu me enganei mano, ela está custando muito, muito mesmo mas eu creio que ainda vai baixar bastante porque cara, tem uma coisa, e tem uma coisa que eu dou pra vocês uma dica aqui agora, acho que é a minha opinião aqui, essa dica é que os itens importados da caixa de Natal não estão muito caros mano estão bem baratos até, pelo fato de ter 3 itens importados na caixa tem a rodinha, o boost e a explosão de gol muita gente dropa né e só tem 1 item exótico na caixa mano que é exatamente a roda Wonder Man então mano, o que eu falo pra vocês cara as rodas pintadas da Wonder Man as rodas não, as cores da Wonder Man estão muito caras, qualquer cor dela óbvio que a branca se destaca mais mano, se você tem muitas aqui sobrando cara, compre os itens importados da caixa de Natal e faça um trade up mano porque só tem 1 item exótico na caixa de Natal e só é a roda Wonder Man então mano, a chance de você conseguir uma Wonder Man pintada não é grande, mas se você pelo menos tiver uns 25 importados da caixa de Natal e você fazer 5 trade ups a chance de vir uma roda pintada, uma Wonder Man pintada é muito grande mano e vai valer a pena, porque ela tá muito cara então cara, eu até me surpreendi com o preço dessa roda Wonder Man por isso que eu tô fazendo esse vídeo mais um aviso, sei lá, uma dica pra quem tem muitas keys ou tem aqueles decryptors, né mas tem uma desvantagem de ter decryptor se você consegue uma Wonder Man pintada você não vai poder trocar, né então você vai ter que ficar com o itemzinho não vai conseguir as keys em cima desse item eu me surpreendi muito com o preço dessa rodinha ela é muito linda mesmo eu achei a versão dela branca bem bonita mas não foi a minha preferida eu já fiz um vídeo mostrando todas as cores dela, né eu achei a vermelha e a roxa destacaram muito, pra mim achei muito linda mas mano, obviamente que a cor branca é a que mais custa nesse jogo e cara, eu não vejo outra opção quem for muito rico aí no jogo cara, faz trade up com os itens importados da caixa de natal, mano porque eu tenho certeza que vai valer a pena só tem um item exótico então por isso eu acho que essa rodinha toma cuidado quem tem ela mano, quem tem a roda Wonder Man branca hoje vende agora, mano porque tenho certeza que vai baixar de preço porque ela faz pouco tempo que tá no mercado e vai ter essas paradas do trade up muita gente fazendo também e adquirindo ela na versão pintada mas eu ainda creio que não vai baixar de 115 então você tá rico do mesmo jeito, né mano bom, esse foi o vídeo mais um vídeo falando minha opinião aqui sobre essa rodinha que me surpreendeu nos últimos dias aí que saiu o preço dela das versões dela pintada, né mano achei muito cara mas vale a pena porque ela é muito linda, mano tipo uma roda linda que é cara então tem nexo, né tem nexo mas eu por eu pensar que veio na caixa de natal eu pensei, mano muita gente vai conseguir a caixa de natal comprando com os snowflakes, né e vai abrir e vai conseguir ela então por isso que não vai custar tanto foi que nem a caixa Halloween, mano a caixa Halloween lançou só que a eu tenho um porém a caixa Halloween não tinha item exótico só tinha até importado e essa caixa de natal tinha um item exótico então foi por isso por esse fator aí que a Wonder Man se destacou, né por ser até muito mais difícil de dropar, mano então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo comente aí sua opinião sobre essa rodinha se você tem se você vai fazer 3D Up e tudo mais é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aqui no like que o vídeo é demais esse é mais um vídeo extra mesmo então não foi muito grande é só isso mesmo aquele abraço, mano valeu e eu fui